Bem-vindo, Zergis, é tudo fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, mais uma entrevista está em curso. A nossa convidada de hoje é a Alice Gobbi, minha parceirinha aí de castings no Cod Warzone e também minha parceira na criação de conteúdo no Cod. Só que ao contrário do Ogro, a Alice já tem muito mais tempo de estrada, né? Seja bem-vinda, Alice, vamos falar sobre isso aí. Tudo bem, Ogro? Muito obrigada pela oportunidade, obrigado a todo mundo que está aqui assistindo, acompanhando, prestigiando a gente. E aí, Sogra, tem uns aninhos aí nas costas. E os aninhos eu quis chamar ela justamente por conta disso, ela é um ícone gigante aí da comunidade em termos de criação de conteúdo que cobriu desde os primeiros Black Ops, não foi, Alice? Quanto tempo tem isso que você... Primeiro, como é que você se descobriu uma gamer e como é que você decidiu querer fazer conteúdo e como é que isso começou com o Cod? Desde muito pequena. Eu sempre joguei bastante videogame. Meu pai comprou um PlayStation 1 e, na época, ele não imaginava que eu ia gostar. Então, ele comprava jogos para ele, jogos de pesca, jogos diferenciados, que é uma coisa não muito comum hoje. E eu adorava. E ele viu que eu comecei a gostar bastante. Então, como eu era criança, pequenininho e tal, ele começou a comprar vários jogos da Disney. Então, eu joguei jogos do Tom e Jerry, do Shrek, das Minas Superpoderosas, do Tomb Raider. Eu lembro até hoje que tinha um jogo que eu morria de medo, que era Múmia, aquele filme da Múmia. Eles fizeram um jogo, era sinistro na época, né? A gente vendo hoje aquelas coisas quadradas, a gente ri, né? Mas, nossa, eu morria de medo. Tinha um jogo também da Ubisoft chamado Quack Attack, que era do Pato Donald. Eu tinha uma missão lá, que eu tinha pesadelo com ela. Eu sempre fui muito dentro disso, né? Mas eu comecei a jogar mesmo, acho que, cara, praticamente desde sempre. Desde que eu me lembro como gente, porque eu jogava Coelho Sabido. Eu não sei se você já ouviu falar. Eram jogos educativos. E tinha a época do maternal, aí tinha a pré. O meu preferido era o pré 3. Aí tinha a primeira série, segundo, não sei o que, não, não. Então, desde pequenininho, minha mãe me colocava no computador para eu jogar. Aí, eu lembro também que teve uma época, logo depois do Playstation, a gente tinha grana para comprar o Playstation 2, 3, nada disso. Quando saiu o 2, foi quando eu comecei a jogar COD. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E aí, os jogos eram do meu tio, né? Aí, eu estava jogando tudo, 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 pá, não sei o que. Aí, eu cheguei um dia, eu li, assim, eu falei... Ai, simulador de guerra, esse jogo de tiro. Que coisa chata. Aí, eu peguei o jogo, joguei... Em dois dias, eu zerei. Ele saía para trabalhar tarde, eu ficava na sala dele jogando. Aí, eu zerei. Aí, quando eu zerei o jogo, eu falei... Ué, mas já acabou? Aí, eu falei... Pô, isso aqui é legal. E aí, eu comecei a pegar outros jogos dele, outros jogos de tiro e tal. E aí, comecei. Depois, eu passei um tempo no PC, jogando vários MMO, RPG. Eu joguei muito Rabu Hotel. Acho que foram cinco anos só disso. Foram cinco anos também de Runescape, que era um jogo de browser, né? Na época, era o que a gente conseguia comprar, conseguia jogar. Runescape era de graça. E acho que é isso. Logo depois, eu consegui... Ah, é verdade. Eu ganhei um PlayStation 3 de aniversário. Acho que eu tinha... Acho que 14, 15 anos, mais ou menos. Ganhei um PlayStation 3. E aí, eu comecei a criar vídeo para o YouTube. Eu comecei a jogar bastante COD e comecei a ter uma plataforma, né? Em si, de fato, para conseguir jogar multiplayer, conseguir desenvolver conteúdo. Então, aos 14 anos, eu criei o canal. Muito novinha, né? 14 anos. Assim como os pioneiros mesmo do YouTube eram todos adolescentes. E como é que foi para você essa experiência de descobrir como é que faz isso tudo? De editar vídeo, de subir vídeo, de mexer com métrica, né? É uma coisa que você tem que fazer muito autodidata. Correr atrás, aprender. Como é que foi essa experiência para você? Cara, no início, era uma loucura. Eu editava vídeo no Movie Maker. Porque eu tinha um i3 e era o que rodava nele. E é isso. A gente tentava fazer um esquema. Eu lembro que, na época, eu tinha alguns amigos que me ajudavam. Eu criei, na verdade, o canal. Porque, desde os 14 anos, desde os 12, na verdade, eu tenho a doença, a depressão em si, né? E não o estado depressivo. Então, ao longo da vida, ela vai me acompanhando. E aí, quando eu fiz uns 14 anos e ganhei o PS3, eu falei, bom, eu vou criar um canal. Porque, jogando com os meus amigos, a gente ria demais. Eu assistia muito o Electronic Designer, que é o canal do Alan. Eu assistia muita coisa dele jogando. A Player Barbie, o Edu fazendo vídeo de MW2. Eu falei, gente, que da hora essa coisa da pessoa fazendo e conversando com a câmera. E as pessoas, tipo, respondendo no comentário. Olha que legal. E eu comecei a fazer vários amigos, assim. Cada vez mais gente começou a entrar no canal. Então, isso me ajudou demais. Numa fase muito complicada da minha vida. E aí, assim... Era um vídeo que saía engraçado. Algum highlight de alguma coisa de Sniper. Eu sempre joguei Sniper. Sempre gostei bastante. Se eu sou boa, é outra história. Mas, pelo menos, sempre fui uma grande entusiasta. E aí, um amigo ou outro pegava e falava, não, pera aí. Deixa eu editar aqui pra você. Aí, fazia umas paradas bonitinhas. Ao longo do tempo, depois, meu pai, ele comprou um notebook 5 pra ele. Mas, aí, eu chavequei ele. Eu falei, pai, pai, deixa eu ver se roda uns negócios aqui rapidinho. Então, não sei o que. Eu fui me apostando aos poucos. Aí, ele pegou o i3 pra ele. Eu fiquei com o i5. E aí, já rodava um pouquinho de Sony Vegas, travando, crachando a cada cinco minutos. Mas, ia... Eu ia, assim... Eu gravava a Facecam com um iPhone 5. Na verdade, eu usei o celular, até boa parte da minha adolescência, um tablet. Era um tablet da... Acho que é Huawei, que fala Royal, Huawei. Era um tablet, assim, retangular. E aí, eu usava ele. Huawei. Huawei. Parece isso aí. Parece a risada do BR na internet. Huawei, 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 Huawei. Era um tablet. Aí, teve um Natal também. Meus presentes eram assim. Era uma vez por ano, né? Graças a Deus. Meu pai tinha condição de todo final do ano dar um presentinho maneiro. Então, um ano foi o PS3. No outro ano, foi um iPhone 5. Eu lembro até hoje. Ele parcelou, tipo, milhares de vezes. E eu, tipo... Caraca, eu tenho uma câmera agora no celular. E aí, era um sufoco. Porque, pra passar arquivo do iPhone pro Windows, a galera sabe, né? Como que é sinistro. E aí, eu ficava a hora, assim, tentando passar e tal, não sei o que. E aí, eu encaixava a câmera na Facecam bonitinha e tal, não sei o que. E era a gambiarra da gambiarra. E a sua trajetória atual, né? Com o COD Modern Warfare, com Warzone. A gente pode falar que esse é um período... É o melhor período, assim, pra criar conteúdo. Qual foi o seu melhor período? Qual foi o período que você gostou mais? Qual COD você gostou mais? O que mais te agradou até hoje? Olha, até hoje, eu sou muito apaixonada no Black Ops 2. Porque foi uma época onde eu criei o meu canal e comecei a produzir conteúdo de BO2. Foi onde eu conheci muita gente mesmo. Tanto das pessoas que me seguem até hoje, quanto os meus amigos. Muitas amizades eu carrego desde essa época. Foi quando eu me consolidei, né? Eu considero o meu canal pequeno. Hoje em dia, assim, quase 100 mil. Quase 100 mil pessoas. Aliás, galera, dá o follow lá, né? Deixa eu inscrever lá no YouTube da Alice e Gobbi. Que é quase 100 mil, cara. Pra quem não sabe, 100 mil é uma conquista bacana, né? Com certeza, com certeza. É muita coisa, né? Vendo hoje, assim. Mas muita gente já falou pra mim... Eu sou muito complexada, Lugur. Eu tenho um complexo de inferioridade. Eu tenho síndrome do impostor. Então, eu sempre acredito que tudo que eu faço é uma merda. Que eu não mereço nada do que eu tenho. Eu tenho essas paranoias loucas, né? E vem muito, tipo, de coisas de antigamente. Que falavam que eu não queria conquistar nada. Que eu falava... Nossa, galera, eu cheguei a 50 mil. Aí tinha gente que falava... Nossa, mas fulano tem um milhão. Você é um canal pequeno. Você não tem que se achar. E era só um agradecimento. Então, eu tenho esse complexo de, tipo... Sabe? Cara, eu não sou ninguém. Mas eu tento produzir um conteúdo e trazer alegria pra quem gosta de mim. Pra quem gosta do meu trabalho. Mas, com certeza. É uma conquista, assim, que eu até hoje não acredito que eu cheguei até onde eu cheguei. Ainda mais tendo todos os... As paranoias que eu tenho. Eu sempre, cara, tento desistir. Eu sempre falo... Não, não. Aí eu tenho que me pegar pelo pescoço e falar... Não, ó. Vai. Produz vídeo. Faz live. Faz não sei o que. Não, não, não. E aí eu vou forçando. Eu vou, aos poucos, quebrando todo esse... Esses problemas que eu fui criando ao longo desses anos. Essa paranoia, todos nós temos. E eu digo... Cara, todo criador de conteúdo tá um passo de chutar o balde. Exatamente. Quando chegam na live e falam assim... Ah, eu queria ter esse emprego. Você passa o dia inteiro jogando, velho. E a pessoa não tem noção... Do quanto que é exaustivo, de quanta responsabilidade você tem, dificuldade que você tem pra pagar os boletos no final do mês, que eles acham que todo streamer, youtuber, é tudo rico. Nossa. E esses desafios que pra pessoa que nunca criou um conteúdo, que não teve um canal, que não transmitiu uma live, que não fez um vídeo, ela acha que é simples, entendeu? E não é simples, galera. Mexer com o mercado saturado, você prender a atenção de uma pessoa pra ela ficar te assistindo na live. Isso é tudo muito desafiador, né? A maioria das vezes eu acho que a gente nem sabe, né, Alice? O que que a pessoa quer ver? O que que a pessoa quer assistir? Exatamente. Não tem caminho das pedras. É um tiro do escuro e você vai sentindo o seu feeling e vendo o feedback. Exatamente. Você tem a sua personalidade e você pega aquilo e transforma num conteúdo. Não necessariamente num personagem. Muita gente transforma num personagem e separa da pessoa. Eu tinha um personagem no início do canal, né? A Coelha. Hoje em dia eu sou eu. Apesar de Gobi não ser o meu sobrenome de fato, né? Alice Gobi ser um nome artístico, mas Alice de fato é o meu nome. Sou eu. Sou eu que sou ali. É a minha personalidade. Sou eu que sou falando. Ogro, uma coisa que você tinha perguntado sobre a melhor época de COD. Como eu comecei no B02 e foi o meu preferido e tal, eu sinto que eu consolidei um pouco do que eu queria pra mim, do que eu queria pro canal e do tipo de público que eu gostaria de alcançar. E o Black Ops 2 foi um jogo excelente. O MW3, eu lembro que ele foi recorde de vendas e já emendou com o Black Ops 2, que foi um jogo sensacional. Muita gente começou a jogar. Ah, ele é demais, cara. Os Modern Warfare são sensacionais. E foi o meu preferido. Foi um jogo que teve um hype muito grande dentro da comunidade. Muita gente começou nessa época. Muita gente começou a acompanhar YouTube, streamers e pessoas que estão consolidadas até hoje. E são enormes por causa de COD. Desde essa época, eu sinto que desde lá, desde 2012, 2013, mais ou menos, a gente foi ter um hype parecido com isso hoje, com o Warzone. A gente teve diversos CODs aí que não agradaram muito a comunidade. A galera não gosta de Ghosts, mas eu tenho uma paixãozinha bem grande por esse jogo. Eu gosto bastante. E a gente teve outros CODs, assim, que deixaram a desejar, vamos colocar assim, depois de Ghosts, que acho que valem mais o ódio da galera, né? Vamos combinar. Teve o Infinity Warfare, teve o Advanced Warfare, que foi uma coisa assim que, nossa... Depois do Ghosts, eu olhava pro COD e eu não me identificava mais com aquela coisa do futurismo, dos jumps, sabe? Dos pulls, mano, que você ia 3 metros de altura, andava na parede e tal. É exatamente o que você tá falando. É outra coisa que não me pega também. O Black Ops 3 foi. O Black Ops 4 foi. Mas aí, entendeu? Não era a mesma coisa. Foi me descendo. Até o Black Ops 4 me desceu. Mas não era o mesmo hype. Então, por muito tempo, eu me forçava a fazer conteúdo, mas eu não conseguia. Eu devo ter, tipo, um vídeo de Infinity Warfare no meu canal. Dois, três vídeos. Agora, Advanced Warfare, que eu me lembro... Eu nem cheguei a produzir conteúdo, eu acho. Ao longo do tempo, eu fui, assim, desraipando com o COD. E aí, quando chegou o Modern Warfare, foi, assim... Caraca! Era todo mundo... Era o que todo mundo queria. Era isso que o pessoal veio pedindo. A todos esses anos que a galera tá fazendo esses CODs futuristas. Então, eu acho que chegou muita gente nova. Principalmente com o Warzone. Um puta Battle Royale. Battle Royale tá super... É... Agregado já à nossa cultura de gamer, né? Desde que veio PUBG, Fortnite. Já... Vem uma coisa, assim... Muito sensacional com o Warzone. Com a mecânica de COD, aquela que a gente gosta, de pé no chão... Inovações, né? Em relação aos Battle Royales. Inovações, exatamente. E um Battle Royale de COD gratuito. Então, foi um boom sensacional. E eu não sei se você lembra, Ogro. Ele foi lançado no dia em que a gente entrou de quarentena. Então, a quantidade de gente em casa, com a oportunidade de baixar no computador, ou no videogame, foi enorme. Então, eu acho que tudo colaborou pra ser um estouro de novo. E eu só vi algo desse tamanho na época do Black Ops 2, né? Pelo menos, na minha humilde opinião. Beleza. E me fala um pouco. Você teve muita relevância no COD Warzone agora, participando dos torneios de streamer da Activision. Inclusive, você participou do primeiro, no time do Nine Next. E conseguiu a vitória, né? Com a Cherry Gump, se não me engano. Era o Tony, o Nine... O Nine e a Cherry. A Alice e a Cherry. E também, né? Como é que foram essas experiências através dos torneios de streamer? Ah, aqui em ouro, né? E agora você... Eu fui uma excelente mochila. Beleza, fala mais. Você tá falando da primeira edição, mas teve outras edições também? Teve, teve outras. A primeira foi sensacional. A primeira, assim, começou com Chave de Ouro. Com três pessoas que eu sou extremamente apaixonada pelo trabalho, pela pessoa. E eles são extremamente legais comigo. Eles são incríveis no conteúdo que eles postam, na forma de jogar. Nossa, o Nine e o Tony, pelo amor de Deus. E a Cherry é um grande ícone feminino que a gente tem na comunidade. Então, foi assim... Meus olhos, assim, tipo, brilhavam. Você dava pra ver, assim, do que dos infernos, sabe? Foi uma fase muito gostosa. Eu, até hoje, não jogo mais com eles, né? Porque eu tenho muita vergonha. Acho que nem nós dois nunca jogamos. Eu tenho muita vergonha, cara. Eu sou muito introvertida, na verdade. Com uma câmera e sozinha, eu falo de boa. Mas é aquela coisa das paranoias. Eu tenho medo de incomodar. Então, eu acabo não chamando a pessoa. Eu vou adiando. Eu sempre fui muito sozinha na minha adolescência. Então, eu sou acostumada a ser assim. Eu juro que eu tô lutando pra quebrar isso um pouco dentro de mim. E foi sensacional, cara. A gente ganhou o torneio. A gente ganhou um puta prêmio. Inclusive, tá aqui na minha estante. Eu tenho vários itens de colecionador de várias edições. E eu consegui aquele óculos de visão noturna, né? Do Modern Warfare. Que foi exatamente o mesmo tipo de edição do MW2. Que era um sonho de consumo, né? Então, eu consegui graças a esses três maravilhosos. Enfim, foi, cara, um show. Eles jogaram demais. Foi incrível. O Nine e o Tony me ensinaram muita coisa da mobilidade. De coisas que eu, assim... Aquela coisa. Desde que eu caí do hype, foi só, tipo, ladeira abaixo. Desde o BO2. Eu fui jogando COD naquelas. O World War II até aumentou um pouco. Eu produzi conteúdo. Fiquei feliz. O BO4, gostei bastante também. Fui produzindo. Mas o hype era, tipo, aquele mínimo. Então, eu já não tryhardava mais. De, pô, balista no BO2. Eu fazia clipes, caralho, não sei o quê. Eu já não tinha mais esse hype. Então, quando eu cheguei no Warzone, cara... Eu já estava tranquila. Quase passeando, assim. E eu sempre fui muito ruchadora. E eu ficava puta que eu morria. Mas eu também não me esforçava pra jogar melhor. E aí, quando veio essa oportunidade do torneio. Que eu conheci esses três maravilhosos. O Nine e o Tony, eles me ensinaram várias coisas, né? Eu sempre perguntava. Por que você abre o radar e fecha rapidinho? Ué, mas você não olha as bolinhas no sensor? E aí, tipo, eles iam me explicando. E eu, ó, faz assim. Faz não sei como, não sei o quê. E aí, hoje, eu jogo dessa forma. Tô me sento. Mecânica, né? De profissional. Porque quando o profissional, ele joga com o jogador casual. O profissional fica frustrado. E o casual fica frustrado. Eu já joguei com o Tony e com o Nine, velho. É uma correria, cara. Ele sai correndo na frente desesperado. Eu saio correndo atrás. E os caras estão sempre... Nossa, é tipo... Porque eles pensam muito rápido. Eles agem muito rápido. E sobra tempo pra eles. E já saem correndo na frente. Então, eles ficam um pouco frustrados. E nós ficamos frustrados também. Por quê? Primeiro, a gente chega, a briga já acaba. A gente fica com aquela função de... Ou você levanta o cara que lutou e caiu. Ou você também tomou uma bala. Não consegue matar ninguém. Toma uma bala e eles têm que vir salvar a gente. Entendeu? Fica aquela mochila. É tenso, né? E aí, rolou que no terceiro torneio de streamer da Activision... Inclusive, eu te mandei uma mensagem. Quando a gente foi trabalhar junto a primeira vez. Aconteceu uma coisa dos nossos trabalhos se cruzarem, né? Que foi uma infelicidade. Eu acho que é muito relevante a gente falar disso aqui. Eu e o Neves, como narrador e comentarista, nós fizemos os melhores momentos das quedas dos squads. Eram oito squads com oito capitães. E aí, a gente ia narrando aqueles aí dos capitães, né? Vou cair ali nos galpães. Estou vendo isso aí. E aí, a gente pegava... Tinha uns highlights. A gente narrava esses highlights e comentava algumas coisas. E por algum motivo, velho... A comunidade do COD, que não é todo mundo. Tem uma parcela da comunidade do COD que é completamente dodói da cabeça. Caiu de pau na Lício e Gop falando mal. Foram tóxicos. Deram rage. Eu e o Neves e a galera do estúdio que gravou. A gente ficou com a pulga atrás da orelha. A gente ficou assim... A gente deve ter falado alguma coisa errada que a gente deixou passar. Alguma coisa sexista. Alguma coisa machista. A gente deve ter feito alguma coisa errada e tal. E eu pensei muito em mandar uma mensagem pra Lício naquele dia, naquela noite. Desculpando. E sabe quando você fica escrevendo e você fala assim... Sabe? Será que eu envio? É, será que eu mando? Não é isso. Será que foi culpa minha mesmo? Aquela coisa que você tá realmente inseguro, né? Então, o que que rolou naquela época? Eu não conversei com você sobre isso. Mas eu sei que pegaram pesado com você, né? Completamente. Eu vi seus stories depois. E eu acho que a gente tem que chamar atenção pra isso também. Sim. Então, Mugro. Na verdade, pelo amor de Deus, não foi culpa de vocês. Óbvio que vocês não fizeram absolutamente nada por mal. Vocês jamais fariam. Mas o trabalho do Neves, apesar de eu ter conhecido ele de fato, assim, de conversar, trocar uma ideia, de falar, pô, a gente hoje é amigo assim, né? Como nós dois. Nesse último torneio em que eu participei como comentarista, eu já conhecia o trabalho do Neves por ele narrar outros campeonatos, né? Inclusive, ele é um excelentíssimo narrador. Que cara talentoso. E, na verdade, não teve nada a ver com vocês. Tem a ver com uma estrutura que a gente tem de machismo já há muitos, muitos anos. De uma galera que, cara, não tem outra palavra a não ser assim. São pessoas realmente ruins. São pessoas que realmente não querem mudar. São pessoas... Eu tenho um hater desde a época do Black Ops 2. E eu nunca entendi por quê. Naquela época era por simplesmente existir. E acho que hoje em dia é por eu simplesmente ter continuado, entendeu? É uma coisa assim, o que me... Na verdade, quando eu choro, quando eu me sinto mal, é de ódio, é de raiva, é de tipo... Por que você tá fazendo isso contra a pessoa? Por que ser uma mulher? Por que ser uma pessoa preta? Por que ser uma pessoa LGBTQI+, por que isso te afeta? Por que as pessoas não podem simplesmente fazer coisas? Deixa as pessoas fazerem coisas, sabe? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender preconceito. Tipo, não entra na minha cabeça. Eu não consigo fingir que isso não me irrita, que isso não me leva à explosão, ao ódio de... Caraca, por quê? Sabe? E é toda uma coisa assim... É uma galera muito pequena, né? É uma porcentagem muito pequena da comunidade que faz isso. Mas, infelizmente, é uma galera muito barulhenta. E eu acabo cedendo. Os meus últimos anos foram muito conturbados. Muito. No primeiro torneio, eu joguei com muito medo. Porque quando eu vi como o Tony e o Nine jogavam, eu falei... Meu Deus, eu jogo no controle. Eu não tenho nem dedo pra fazer o que eles estão fazendo. Eu não tenho nem como mexer aqui no analógico o que eles fazem com o mouse. Então, eu fiquei com medo. Eu já entrei naquela minha paranoia de... Caraca, por que eu tô aqui se eu nem mereço? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu vou participar disso? Meu Deus, eu vou estragar o time dos caras? Graças a Deus, eles eram muito bons a ponto de... Apesar de eu fazendo merda atrás de merda e eles ganharem. Porque eles realmente são excepcionais. Mas eu, quando eu fico nervosa, eu não funciono sob pressão, Ogro. Ao longo desses anos, eu sempre try hard day muito. Sempre, tipo... Eu estudava o jogo. Eu estudava mecânica. Eu pesquisava o que eu poderia melhorar. Eu tinha técnicas. De slides. Esse slide cancel. Enfim. Esse tipo de coisa. Esse tipo de mecânica dentro do jogo. Eu estudava. Eu queria, mano. Nossa. Eu pensava em competitivo e tal. Eu tentava, assim, ser a melhor pelo menos no meu canal. Pra quem entrasse no meu canal e falasse... Pô, eu quero assistir essa mina. Porque ela pode não ser a melhor do mundo, mas ela é esforçada. Ela tenta. Ela quer ser. Ela tem ambição. E conforme eu fui... Conforme esses CODs foram vindo, eu fui me afastando um pouco disso. Um pouco de COD. Eu fui criando outras comunidades. Joguei Overwatch por um ano. Joguei Fortnite por um ano. Criei outros nichos, né? De público. E aí eu voltei pro COD. E eu voltei na mesma intensidade que eu tava nos outros jogos. Leve. Tranquila. Jogando pra me divertir. Jogando principalmente pra fazer palhaçada. Pra fazer merda. E a galera riu. Eu sou toda atrapalhada. Tenho uma coordenação motora toda ferrada. E a galera, tipo, adorava isso, né? E aí, quando eu participei do primeiro torneio, voltou todo um rage antigo e um rage novo. De, tipo... Eu acho que a galera não tinha entendido também na época que um torneio de streamer não tem nada a ver com um torneio competitivo. Das pessoas que estão sendo pagas pra, mano, de treinarem o dia inteiro. Pra realmente, de fato, ganhar, sabe? Aquilo como um trabalho de uma outra forma, né? Não o trabalho de streamer. Um trabalho profissional de mecânicas impecáveis. Que misturava profissionais com casuais, né? Então, esse questionamento, realmente, ele... A galera entra num parafuso, né? De não saber medir as coisas, de ser muito apaixonado. Que hora é bom e hora é ruim, né? Eles têm que saber o quanto, né? Que hora que isso é prejudicial. E aí veio também uma parte muito interessante que eu queria que você falasse aqui, né? Você foi chamada, primeiro, como convidada no COD Mobile, né? A fazer uma participação. E depois, pra ser efetivamente caster. Você foi comentarista do quarto torneio. Então, você participou não como jogadora, mas você esteve em todas as quedas comigo e com o Neves. E eu gostaria que você falasse como é que foi essa experiência pra você. Foi sensacional. Eu tava até conversando isso com vários amigos. Eu conversava isso em stream. Eu chorei bastante. Gente, eu falei, gente, eu vou ser comentarista, como assim? As paranoias de novo. Eu falava, gente, não. Eu vou ser massacrada, eu vou ser linchada. As pessoas já não gostam de mim, já não gostam do meu trabalho. Então, tipo... Era um passo muito grande pra mim. E aí eu tive que tirar, tipo, força do cu pra aceitar ambos os trabalhos, né? Eu sempre tive muito medo da exposição. Uma das coisas que... Desculpa. Eu sou chorona. Uma das coisas que... Mais... Que mais me pegam é que ao longo do meu... Dessa minha caminhada pelo YouTube, eu desisti várias vezes. Eu realmente cheguei a desistir. Eu acho que o máximo que eu já fiquei foram quatro meses sem postar vídeo. Vem hoje, você fala, pô, você não desistiu, porque você tá aqui hoje. Mas... Eu não sei da onde eu tirei estruturas pra continuar. E aí ter aceitado foi... Cara, foi uma guerra interna. Eu ficava em contato com o pessoal da agência da Activision. E eu ficava conversando, olha... Mas e se eu não aceitar? E se eu for como... Como jogadora? Mas no último torneio eu fui tão massacrada. E se eu não participar? Mas, assim... Continuar no radar de vocês, por gentileza. E, cara, eu tirei força do cu. Os meus amigos... As pessoas que me seguem... Me apoiaram muito. E falaram, mano, você tá louca? Vai lá sim, mano. Quebra um pouco essa coisa, esse medo dentro de você. E vai. E, nossa, o Gru foi incrível. Foi incrível. Eu não vi uma pessoa me atacar. E isso, pra mim, foi como ganhar na Mega Sena. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu fui extremamente elogiada e eu falei... Exato. Eu vi comentários bons, né? A galera tá gostando do que eu tô fazendo. E eu fiquei, tipo... Meu Deus, eu me encontrei. Pela primeira vez na minha vida. Todos esses anos agora fazem sentido. Porque eu me encontrei fazendo algo legal. No primeiro torneio eu chorei. Porque eram cinco partidas, né? Na quarta partida... O pessoal que tava acompanhando o nosso time... Entrou na minha live e começou a falar... Um monte de merda. Um monte de merda. E já tava mais pro final da stream, né? Só faltava uma partida. Então, eu não tinha moderadores online. E eu acabei lendo. E é uma das piores coisas. Cara, quando você tá concentrado... Você precisa dar o seu melhor. Você não tá conseguindo. Você olha e vê negatividade. Aquilo te abala. Você não tem como não absorver. Ninguém é de ferro. Ninguém é um robô. Eu absorvi e eu acabei, tipo... Chorando. E era um misto, assim... Um misto de frustração. De raiva. De... Mano, por que eu tenho que ler isso? Isso aqui não é um torneio profissional. Eu jogo no controle. Eu nunca vou ter uma movimentação como essa. Eu não tenho um computador. Sabe? Eu tento dar tudo de mim. Eu tento ser o melhor que eu consigo. E eu tento de verdade. E tudo bem não gostar de mim. Tudo bem eu não agradar. Ah, mas não precisa atacar. Não precisa machucar a pessoa. Não precisa cutucar. Sabe? Vai ver outro. Não deixa. De faca. E ficar lá cutucando. Ah, você é ruim. Você é o quê? Você é aquilo. Você é isso. Não tem pra que fazer isso. Se você não gosta da pessoa. Se você não gosta do trabalho dela. Não acompanha. Não precisa... É... É... Destruir ela. Eu tenho uma coisa comigo que... O meu karma, ele vem a cavalo. Tudo que eu faço de ruim, volta pra mim. E eu fico imaginando por que as pessoas são ruins. Se isso volta pra elas. Será que elas não estão percebendo que isso vai voltar depois? O que você ganha sendo negativo? O que você ganha de bom? É tão legal quando você... Sei lá. Tá tendo um dia ruim. Ou a pessoa tá tendo um dia ruim. Tá mais triste, assim. E você fala assim... Fica triste não, pô. Seu cabelo é bonito. Seu trabalho é foda pra caralho. Você joga bem demais. Seu computador é bonito. Parabéns por essa conquista. E a pessoa, tipo... Ave um sorriso. Ela fica feliz e fala... Meu Deus! Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu elogio. Caraca, você mudou o meu dia. Eu tô muito feliz. E você sai com uma paz de, tipo... Meu Deus! Eu fiz alguém feliz? O meu comentário fez a pessoa rir. Fez a pessoa ficar feliz. O que que a pessoa ganha com negatividade? Sabe? É isso aí. Eu acho que a gente não vai descobrir tão cedo. A gente nunca vai entender, né? Mas eu acho que a internet também... Ela acaba tirando um pouco do pior das pessoas a longo prazo, né? Não são todos, é claro. Bom, Alice. Eu agradeço imensamente você ter topado esse convite. Né? Esse bate-papo. Entendo que é emocionante às vezes, né? Você falou que passa por depressão. Tomo remédio também, meus remédios todos os dias. É foda pra quem... É... Acho que é um mal muito comum, né? Pras pessoas que gostam de viver online. De ficar várias horas na frente do computador. Mexendo com eletrônicos. Não sai tanto de casa. Não vê tantos amigos. Não faça tanto exercício. Principalmente pra quem cria conteúdo, né? Exatamente. É uma pressão de... Eu preciso estar lá. Eu sou o meu chefe. Eu tenho que produzir meu conteúdo. Porque se eu não produzir... Eu não tenho carteira assinada. Eu vou pagar como? Um convênio médico no final do mês? Um boleto? Ração do meu cachorro? Do meu gato? É... Sabe? Como eu vou fazer um mercado? É difícil. É difícil. Hoje em dia, a maioria das pessoas... Eu diria 99% das pessoas que eu conheço... Que produzem conteúdo... Possuem depressão... Ou... E... Ansiedade... E vários outros transtornos. Então as pessoas chamadas de psicoatípicas, né? Bom, eu queria que... Além de agradecer... Eu queria que você desse o seu recado. Você despedisse, né? E mandasse aí suas redes sociais. E o seu canal no YouTube... Que está chegando a 100 mil inscritos. Bom, Ogro. Muito obrigada pela companhia. Desculpa os... As lágrimas. Eu sou uma pessoa muito sentimental. Sempre foi assim. A vida inteira. Mas... Tudo que eu faço é sempre com o coração. Eu sempre tento trazer o meu melhor. E acima de tudo... Fazer pessoas rirem. Esse sempre foi o meu propósito. Desde o dia que eu nasci aqui no YouTube. Sejam sempre legais. Independente se você gosta da pessoa ou não. Do conteúdo dela ou não. Só seja legal. Só seja positivo. Isso vai trazer coisa boa pra você de volta. Tá? As minhas redes sociais são alicegob.br Na maioria delas só... Acho que no YouTube se pesquisar alicegob.br você me acha. Mas é alicegob.com.br Alicegob. E todas as outras alicegob.br. Tá bom? Sejam legais. Obrigada, Ogro, pela oportunidade. Você não perde nada por ser gentil, né, queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do papo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus